A Cúpula sobre Novo Pacto para Financiamento Global constitui uma oportunidade para líderes de diversos países reforçarem a busca de soluções financeiras para as principais questões mundiais. A participação do Brasil nessa cúpula tem grande importância. Como uma das maiores economias do mundo, mas que ainda enfrenta os desafios dos países em desenvolvimento, o Brasil desempenha papel crucial na discussão de um mecanismo de financiamento global justo e inclusivo. Podemos contribuir para o fortalecimento das estruturas para o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental. Além disso, o encontro entre o presidente Lula e o presidente Macron, por certo, fortalecerá as relações entre o Brasil e a França. Nossas nações compartilham valores comuns e têm uma história de colaboração em diversos setores, incluindo comércio, investimento, cultura e preservação ambiental. Pretendemos nos engajar ativamente nessas discussões, construir parcerias significativas e contribuir para o objetivo compartilhado de um futuro melhor para todos.